Hoje eu trago pra vocês então um perfume da casa Amanita, tá? Esse perfume aqui, ó, delicioso, que é o Zarky. Acredito que a gente tenha, vou pronunciar isso aqui, ó, Zarky, tá? Esse perfume então, ele é inspirado nos perfumes que eu gosto demais. Sou viciado nesse perfume, gosto mesmo. Ele me traz boas recordações. Ele é inspirado em nada mais, nada menos, que o Green Irish Tweed, da Creed. Um perfume de nicho, que custa aí fácil, quase seus 3 mil reais. E nós temos aqui, na Amanita, com um perfume de excelente qualidade. Isso posso te garantir uma qualidade muito boa, um custo-benefício muito bom. Os frascos então, tem esse aqui de 15 ml, tem o de 50 e o de 100 ml. Onde o de 100 ml, você acha aí por menos de 100 reais, né? 99 reais, se eu não me engano. Então é um custo-benefício muito bom. Então uma casa que vale a pena você conhecer. Então aqui embaixo, nós temos na descrição do vídeo, nos comentários afixado, o site da Amanita Perfumes. E também o cupom de descontos aí, as informações que você pode utilizar para obter desconto lá no site. Tá bom? Então, gente, vamos ao que interessa. Vamos sentir aqui o cheiro desse perfume. Mas antes de a gente sentir as notas principais, nos meus testes, ele fixou aí, ó, fácil, 8 horas, tá? Jogando assim, ó, eu jogo o perfume no pescoço e cai na roupa. Gente, quando cai na roupa é mais de 10 horas, tá? Você vai sentindo o dia inteiro esse cheiro delicioso, tá bom? Então, vamos lá. Não tem nada aqui, vamos passar. Nossa, gente. Ó, não precisa nem chegar perto, assim. Gente, que delícia. Um cheiro verde delicioso, tá? Dessa Lúcia Lima. Com um toque de íris. Dando, gente, uma sofisticação muito gostosa. Parece que você tá andando num gramado verde, tá? Um verde mais escuro, um gramado de um verde escuro. Com esse cheiro, com flores de íris ao redor, tá? Soltando um leve cheiro atalcado. Imagina, então, um verde, um leve atalcadinho. É uma coisa deliciosa. Uma mata, talvez, fechada. É essa a sensação. Parece uma viagem, gente, mas é assim, é a sensação quando você sente esse cheiro. Que é um cheiro verde. O cheiro tem cores também, tá? Gente, que delícia. Não sei se vocês sabem, mas, então, o Zark, ele é inspirado no Green Irish Tweed. Que foi um perfume, talvez, que trouxe essa aura verde, né? Um verde mais escuro pra perfumaria. Ele, então, foi utilizado como base para a criação do Cool Water. O Cool Water, então, se inspirou no Green Irish Tweed. Só que trouxe uma pegada mais verde, tá? Para o Cool Water. O Boticário pega, então, o Cool Water e cria o Quasar. Então, imagina que esse perfume, ele faz você lembrar do Quasar. Só que, em vez de não ser um Quasar azul, seria, por exemplo, um Quasar verde. Só que mil, 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 mil vezes mais gostoso. Mais, sei lá, com um cheiro muito mais moderno. Então, apesar de ser um perfume mais antigo, ele é atemporal. É um perfume que foi feito aí pra ficar para a eternidade. É um perfume muito gostoso, né? Eu já usei ele algumas vezes. E todo mundo, quando sente o cheiro, fala assim, nossa, me lembra um perfume. Eu já senti esse cheiro. Um cheiro delicioso. Me remete a sensações tão boas. Nossa, que perfume agradável. Por quê? Porque muitas pessoas já usaram o Quasar e ele tem uma lembrança olfativa do Quasar. Não é igual, não parece muito, mas ele vai te lembrar. Não tem como. E, imagina, então, você conseguir resgatar essas boas memórias, essas boas lembranças com um perfume muito, mas muito chique. Gente, esse perfume aqui, ele é delicioso. Eu utilizo ele pra trabalhar, não vejo problema ele pra utilizar aí em dias que estão mais quentes. Então, eu uso ele em dias quentes, em noites quentes. Então, ele vai pra de manhã, pra de tarde, pra de noite. Noites frias, dá pra usar? Dá. Mas, dá pra gente utilizar outros perfumes que não dá pra utilizar de manhã. Então, use perfumes de dias frios, em dias frios. E perfumes de dias quentes, em dias quentes. Gente, um perfume delicioso. Vamos lá nas notas dele, pra gente conhecer um pouquinho mais desse perfume. Então, aqui traz, nas notas de topo, essa Lúcia Lima com íris. Isso mesmo, gente, purinho. Esse verde com leve amargorzinho, gente. Nossa, parece que pegou folhas verdes escuras, amassadas, assim, ó. E um monte. É uma delícia. Essa íris dá essa sofisticação, né? Depois, você tem, notas de coração, folhas de violeta, que ele é verde também, com leve atalcadinho também. As notas de fundo são ambergris, que dá esse leve gosto de mar, de sal, tá? E o sândalo, que é uma das madeiras que eu mais gosto. Uma madeira que é mais cremosa, uma madeira muito fácil, muito agradável. Gente, um perfume perfeito. Esse é o ambergris. Gente, você imagina, é uma coisa, é inexplicável, assim, eu sou suspeito mesmo pra falar, é um perfume que eu gosto. Eu acho que ele é um perfume que traz personalidade, um cheiro de pessoa bem-sucedida mesmo, pode falar. É um perfume que traz essa sensação mesmo de limpo, de fresco e de bem-sucedido. É isso que ele vai passar, tá bom? Por quê? Porque ele tem essas peculiaridades, que é uma ambergris, que traz a sensação, é a íris, tá? Essa folha de violeta, que traz a sensação gostosa, verde, luxuosa. Então, um perfume que eu vou te falar, vale muito a pena você conhecer. Vale demais. Nem que seja pra conhecer através desses flaconetes de 15ml, né? Então, gente, perfumaço. Entra lá, conhece, vai valer a pena, tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal, clique no gostei. Comenta aqui nos comentários se você conhece essa fragrância, se você gosta desse tipo de perfume e se você já conhece algum perfume aqui da Amanita, tá bom? Uma casa que eu estou conhecendo e aprovando. Ela me mandou alguns perfumes e, gente, vou trazer aqui as resenhas desses perfumes e você vai gostar, tá bom? Um forte abraço, até mais e tchau, tchau.